E aí galera que acompanha o canal Truque Force, um caminhoneiro ficou revoltado com um guincheiro que transportava um ônibus na rodovia e que segundo ele estava colocando a vida de outros condutores em risco, você concorda? Deixe sua opinião nos comentários, canal Truque Force, o canal dos caminhões. Olha a ideia desse cidadão aí, veja se pode sair, já é a segunda vez que eu vejo ele, aí, quase 5 metros sobrando da plataforma, é a segunda vez, ele vai para longe com isso, meu amigo, eu já vi ele lá na Dutra uma vez, eu vi ele aqui cedo, já vi ele lá na Dutra, lá na Dutra, lá depois da posta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho